Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Domingão, dia de faxina aqui no Criador de São Francisco de Criador de Saúde. A gente hoje terminou a geral para poder colocar os vinhos de volta, né? Para as matrizes para poderem reproduzir nesse ano de 2021. Tudo super limpo. Aqui algumas calopsitas, casais novos que a gente montou. E vamos aqui para dentro. Potes, utensílios todos lavados Tudo organizadíssimo Dá até gosto de ver, né, pessoal? E isso reflete, né, na saúde do nosso plantel A limpeza vem em primeiro lugar, né Além de exames periódicos A gente sempre tá aí atento à limpeza do criadouro Porque se não tiver limpeza É o que traz doenças, né, pro nosso plantel Então tá aí, ó Todos os casais já com ninhos Tá? Tudo limpinho, arrumadinho já pra começar a temporada As rovelas tá com o ninho pendurado Mas a gente ainda não abriu as portinhas, né Porque só mais tarde que elas vão reproduzir Então elas ainda estão em distância Agora agapones, catarina, red, burque, né Tudo prontinho Olha que show Ninhozinho todos preparadinhos Pra gente começar a temporada aí, ó Aqui a gente tá no setor dos agapones São 52 casais Tá? Nessa parte E aqui temos piriquitos, red, burque, turquazine Catarinas Fortes, corpos, tudo arrumadinho E tá aí, pessoal Um pouquinho, né, do dia a dia nosso E boa temporada a todos aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!